Bom dia, bom dia, galerinha chique do canal Snap do Sertão Estou devagar com vocês, galera Aqui é eu, né? Olha eu aqui, ó Galera Nosso videozinho de hoje É um mais ou menos do nosso dia a dia, né? Mais ou menos do nosso dia a dia na roça Estamos na roça, já Fiquei ali, alimentei os porcos Vamos lá ver, galera Criaçãozinha de porco De proico Essa manga está cheia de bagaço assim, galera Porque a gente está Como eu já tinha falado no video anterior A gente está rebaixando a manga aí O bagaço seco, a gente Bota o trator aí para quebrar Aí, galera, estão ali Tem uns ali enchendo o bucho Tem uma mamãe aqui, né? Uma que deu cria Olha lá os bacoré É o jarra poru, galera Isso aí Estão ali se alimentando A gente tem mais aqui Galera, estou meio apressado Porque é correria, né? A gente tem que correr Tem mais outro pouquinho aqui, galera Tudo jarra poru Pelo menos essas Tem uns pintados aí Que não é não Mas Aqui, essa daqui é de um amigo da gente Caiu ali, galera Deu um vento hoje Cobertura caiu Tem mais aqui, galera Isso aqui é dos amigos do meu pai Os de lá É do meu pai mesmo Então tudo aí se alimentando, galera Comer a raçãozinha Ali a hortazinha do meu pai, galera Vamos passar lá já já Meu pai planta coentro Essa manga aqui É a que a gente está A gente estava rebaixando Ela estava muito alta A manga a gente Rebaixa para poder trabalhar direitinho, né? Aí Essa área de cá É onde está tendo a produção, galera Essa daqui está É a fase de chumbinho, né? Já está formando a manguinha E aqui é a área que está Está em produção, galera Já está no período de colheita A gente sempre está tirando As caixinhas aqui Isso é manga rosa, galera É uma manga muito saborosa Muito gostosa Aí ela é assim direto É produzindo e florando Produzindo e florando Quando a gente sai fora A colheita Já praticamente A gente já está quase iniciando outra Top demais, galera A gente vai Procurar Está sempre colocando vídeo, galera No canal Agora vamos Jogar a dúvida Para a gente monetizar Esse canal Rapidão Com fé em Deus A gente vai conseguir monetizar O canal Falta alguns Falta um pouco de inscritos Para a gente chegar a mil inscritos, galera Então Quem puder, galera Dá uma força aí Para a gente Bater logo essa meta Dos mil inscritos E as horas Está mais perto, galera Como eu gravo pouco Acaba que eu não tenho Tanto conteúdo Vai ficar repetindo O mesmo vídeo direto É chato, né Mas da agora Para frente A gente vai estar colocando Vídeo constante, galera Eu quero colocar Pelo menos Dois vídeos Por dia Quero colocar Dois vídeos por dia, galera Para a gente Monetizar o canal E vocês Ficar por dentro De como que é A rotina da gente Aqui na roça Aqui, galera Essa daqui Está top demais Isso aqui É doce Uma manga Dessa daqui A abelha As abelhas Chupam essa manga Aqui Cai no chão Na hora Com diabetes A glicose sobe Olha a carga, galera Olha a carga Desse pé de manga Como é que está aqui, galera Show, show É isso, galera Nosso vídeozinho de hoje Foi esse Então, galera Nosso vídeozinho de hoje É esse Nosso próximo vídeo Será lá na uva Amanhã Nosso próximo vídeo Será na uva Fiquem todos com Deus, galera E até mais tarde